Daqui a pouco, deixa eu passar essa fase. Daqui a pouco. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreenda a discussão e votação de pareceres sobre proposições sobre a mesma projeto de lei 1973-2015, em segundo turno de autoria do deputado Cabo Júlio, que dispõe sobre o porte de arma de fuga para os agentes de segurança prisional e os sócio-educativos. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do deputado Cabo Júlio, o PL 1973-2015 dispõe sobre o porte de arma de fuga para os agentes de segurança prisional e os agentes sócio-educativos. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a essa comissão a fim de receber e parecer o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, deciso 15, do regimento interno. Em observância ao disposto, o parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, segue anexo à relação do vencido, que é parte desse parecer. Conclusão, ante o exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei número 1973-2015, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado ao vencido em primeiro turno. Indaga o deputado Cabo Júlio, se necessita fazer a leitura do substitutivo. Conforme aqui já de posse do substitutivo, o deputado Cabo Júlio, e uma vez pensada a leitura, apresentada pelos demais colegas deputados do substitutivo, o substitutivo já está à disposição de suas excelências, sala das comissões, sala das comissões, 7 de dezembro de 2017, este é o nosso parecer, em discussão, o parecer, na hora dos inscritos encerra a discussão, em votação, o parecer, os senhores deputados com a aprovação, permaneçam com o segundo turno, aprovado, o parecer. Projeto de lei 3.749-2016, em turno 1, de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Sargento Rodrigues, que cria o plano estadual de segurança e defesa do campo e o fórum permanente para acompanhamento das ações de segurança rural no Estado e da outras providências. Passo a palavra ao deputado Cabo Júlio, relator do projeto de lei 3.749. Vossa Excelência tem a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto... Antes, presidente, eu queria saudar os prefeitos e prefeitas aqui presentes, sejam muito bem-vindos, está certo? Poderia deixar de fazer essa saudação aos senhores e senhoras. Bem, parecer para o primeiro turno o projeto de lei 3.749-2016, de autoria do deputado Carlos Antônio Arantes, Fabiano Tolentino e Sargento Rodrigues, o projeto versa sobre cria o plano estadual de segurança e defesa no campo e fórum permanente para acompanhamento das ações. Em faixa de todo exposto aqui, opinamos pela aprovação do primeiro turno, projeto de lei, na forma do substituto número 2, a seguir apresentado. Presidente, esse é o relatório. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Senhores deputados com a própria, emaneço por 50. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que cumprindo a discussão e a votação de proposição e suspensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 4.661, em turno 1, de autoria do deputado Salindo Citrocel, que declara utilidade público ao Conselho Comunitar de Segurança Pública do Distrito de Perpétuo Socorro, o Conselho do Município de Belo Oriente. O relator da matéria, deputado Cabo Júlio, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto. Os senhores deputados deverão responder nominalmente. Como vota o deputado João Leite. Vota sim, João Leite. Um voto ao deputado Cabo Júlio. Voto sim. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 4.661, 2017, com a emenda número 1. Requerimentos número 9.505, 507, 509, 511, 521, 523, 537, 9.540, 9.542, 9.544, 549, 551, 553, 561, 9.651, 653 e 654, 2017, da Comissão de Participação Popular. Para encaminhar a votação, deputado Cabo Júlio. Presidente, é óbvio que nós vamos voltar aqui, mas olha para a vossa excelência ter uma ideia. Às vezes é muito fácil fazer um requerimento pedindo à prefeitura. Os senhores prefeitos recebem muito isso, indicação de vereador. Há uma indicação para poder asfaltar a rua tal. Isso ocorre também nessa esfera estadual. Eu estou vendo aqui um requerimento da Comissão de Participação Popular. Requer sem encaminhar o comando geral a implantação de 89 bases móveis. Ora, o vereador não tem emenda parlamentar, mas o deputado tem. Então, aqui tem ainda a Comissão de Participação Popular, deputado João Leite, deputado Fabiano Tolentino, deputado Sinto Rodrigues. Um requerimento para implantação, deputado Sinto Rodrigues, de 89 bases. Mas os deputados da comissão não colocam uma emenda para isso. Legal isso, não é? Faz um requerimento para que a polícia crie 80 bases móveis. Aí eu peguei lá a relação dos deputados presentes. Nenhum deles colocou um real de emenda para essa base. Obviamente que a gente vai aprovar isso aqui, mas poderiam ajudar os deputados a ser isso mais efetivo. Olha, faz a compra. Porque o que o comandante da polícia falou? Tudo bem, os senhores querem viatura? Eu compro viatura e mando para o município que os senhores quiserem. O senhor manda para cá emenda, 65 mil, 20 mil para comprar emenda, e nós vamos entregar lá na cidade que o senhor quer, mas manda o pedido, mas não manda o dinheiro. Assim é muito fácil. Então, acho que os senhores vivem muito isso. Devem receber lá um bolo de indicações. Asfalta a rua tal, faz isso tal, eles falam, tudo bem, mas e o dinheiro? Ah, eu não sei, eu estou fazendo a indificação. Então, às vezes, essas irresponsabilidades acontecem em outras esferas também. É só esse encaminhamento, presidente. É claro que nós vamos votar a favor. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados com a prova, permaneço com o segundo. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 4159 de 2017. Em discussão, os pareceres. Em certa discussão. Em votação, os pareceres. Os senhores deputados com a prova, permaneço com o segundo. Conta aprovado. Passa-se a terceira fase do dia e compreende a discussão. Compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. O deputado Antônio Carlos Arantes, deputado que subscreve, requer advogado em termos regimentais, seja encaminhado à Polícia Militar Mineral e pedir providência para evitar esforço no sentido de garantir a segurança de Gilberto Antônio Faustino, morador do acampamento Fome Zero, e Givaldo Dias Costa, morador do assentamento Nova Conquista, no município de Campo do Meio, e suas famílias, tendo em vista os relatos de graves ameaças sofridas pelos denunciantes, inclusive de morte, as quais teriam sido praticadas por Silvio Neto, dirigendo o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tudo de acordo com as denúncias apresentadas a essa comissão, durante a audiência pública realizada hoje, dia 7 de dezembro. Eu vou passar, na verdade, a presidência do deputado Cabo Júlio, porque, como eu fiz parte dessa audiência, esse requerimento eu vou subscrever com o deputado Antônio Carlos Arantes. Passa a presidência do trabalho... Vossa Excelência tem a palavra. Pode votar em votação. É um pedido de providência. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham aprovados. Vossa Excelência tem a palavra para outros requerimentos. Requerimento do deputado Arantes Santiago, deputado que subscreve, aqui é a Vossa Excelência, os termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, no município de Pompéu, para debater as ações do governo do Estado, para proteger os moradores desse município, bem como a força policial, que é a emenda deste deputado. Em votação, o requerimento, os senhores deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência do trabalho do deputado Cabo Júlio, considerando o requerimento de vim em autoria. Vossa Excelência tem a palavra. Primeiro requerimento, que o deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência, seja realizada a audiência pública dessa comissão, para debater junto aos pais e responsáveis a situação do Centro Infantil, Sargento Marizete, em funcionamento da Academia da Polícia Militar. Este parlamentar visitou as instalações de identidade, constituída com a finalidade exclusiva de oferecer serviços de creche para escolar aos filhos de policiais e bombeiros militares e civis indicados. Assim, cumprimento o dever de acompanhar os desdobramentos das ações realizadas por esta comissão. Pode ler todos lá. Segundo requerimento, deputado que subscreve, que seja encaminhado à Governadoria do Estado de Minas Gerais, pedido de providência e à Polícia Civil, me apresentando a determinar a instalação da Delegacia de Polícia Civil do Plantão no município de Joatuba. Seja encaminhado à Governadoria do Estado e à Polícia Civil, pedido de providência para determinar o aumento efetivo policial da Delegacia de Plantão em funcionamento do município de Betim. Pedido de providência para que seja destinada a nova viatura de grande porte com o compartimento de segurança associadamente sediado ao município de Indianópolis. Pedido de providência para determinar o aumento efetivo policial do Pelotão de Canápolis. Pedido de providência para que seja destinada a nova viatura de grande porte e outra com o compartimento de segurança ao Pelotão sediado em Centralina. Pedido de providência para determinar o aumento efetivo policial do subsistacamento sediado no município de Chaveslândia, bem como a destinação de novas viaturas incluídas à prova de bala. Pedido de providência à Governadoria do Estado e à Polícia Militar para que sejam destinados novos incluídos à prova de bala em substituição aos que encontram vencido, bem como a viatura de grande porte e compartimento de segurança ao destacamento de Ipiaçu. Pedido de providência para que seja destinada a nova viatura de grande porte e com compartimento de segurança ao destacamento PM sediado do município de Iraí de Minas. Pedido de providência para que seja determinada a realização de melhorias no imóvel das sete companhias dependentes do município de Divinópolis e pedido de audiência pública Em votação, os requerimentos 1 a 1, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Devolve? Devolve. É todos nós. Devolve a presidência, o sargento Rodrigues. Outro requerimento, os deputados Cabo Júlio, sargento Rodrigues e João Leite, que subscrevem, requer de vossa lenha nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater a Polícia Estadual de Segurança Pública, especialmente quanto aos servidores da Segurança Pública. Tenho visto os últimos acontecimentos neste ano, 2017, que culminaram com a morte de dois policiais militares e um agente penitenciário em 10 de setembro de 2017. O Cabo PM Marcos Marcos da Silva e o vigilante Leonardo José Mendes foram assassinados por criminosos em uma tentativa de assalto a dois bancos na cidade de Santa Margarida, na região da Zona da Mata. No dia 22 de nove de 2017, no município de Licínia, o policial militar Fabrício Renato Vanelli foi atingido pelas costas ao ser surpreendido por criminosos. Em 31 de dezembro de 2017, dois agentes penitenciários que chegavam para trabalhar na penitenciária Nelson Gria, em Nova Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, foram baleados quando se aproximavam da unidade. Recentemente, no dia 5 de nove de 2017, o Cabo PM Osias Alves de Barros foi morto e o Cabo PM Lucas Reis Rosa, gravemente ferido durante a ação de uma quadrilha de roubo a bancos em Pompeu, na região centro-oeste. No mesmo dia, em ação semelhante, marginais explodiram o caixa de retorno do Morro dos Ferros, distrito de Oliveira, alvejando no peito o Cabo PM Leonel Ritz de Aquino, que encontra-se hospitalizado. Verifica-se, portanto, dentre esses e outros ocorridos, os reflexos da falta de efetivo da inadequada infraestrutura logística para o exercício da função da ausência de equipamento de proteção individual, uma vez que os policiais militares trabalham com coletes à prova de bala e munições vencidas. Todavia, em que se verifique que os atentados foram intensificados, o Poder Público, até o momento, não apresentou ações estratégicas e resposta de combate às ações de quadrilha, cada vez mais especializadas. Assim, diante da necessidade de debater a questão e buscar as devidas providências, quanto com o apoio dos pares para aprovação dos requerimentos. O requerimento está assinado por esse deputado, o deputado Cabo Júlio e o deputado João Leite. Indago o deputado Fabiano Tolentino, se assinará. Também assinado pelo deputado Fabiano Tolentino. Em votação, o requerimento, os senhores deputados com a prova, permaneça como se encontra. Aprovado. A presidência passa a segunda parte da terceira fase da reunião para que a gente possa ouvir aqui no pinga-fogo. A presidência convida para tomar a cena da mesa dos trabalhos. Nosso prefeito da AMM está aqui? Está. Perfeitamente. O nome do senhor completo? Rui Ramos. Por gentileza, eu gostaria que o senhor ocupasse aqui, à minha esquerda, a mesa dos trabalhos. A presidência também gostaria de registrar e agradecer a presença dos ilustres prefeitos Roberto Botelho, prefeito de Equitinhonha. Muito obrigado pela presença, prefeito. Domingos Sávio Miranda Paiva, município de Sem Peixe. Marilac, desculpa, desculpa, é o município de Marilac que foi na minha cabeça aqui. Maria de Fátima Guerra Cabral, prefeita de Estrela Dalva. Muito obrigado pela presença, prefeito. William Lobo de Almeida, também, Cataguás, registramos a presença também. E Gino Zacarias, prefeito de Ritápolis. José Maria Barros, prefeito de Recreio e Ex-Deputado Estadual aqui desta Casa. Hélio Mário Campos, prefeito de Ouro Branco. Muito obrigado pela presença, prefeito. Gustavo Castro de Andrade, prefeito de Guaraciaba. José Antônio Delgado, prefeito de Oratórios. Renan Soares de Freitas, é o prefeito de Campo Florido. Prefeita Isa, da cidade de Nepomuceno. Nós estivemos lá também com audiência pública, lá não é, prefeito? Com a Comissão de Segurança Pública. Dando um tranco no governo, não é? O governo, melhorou muito, não é, Antônio Castro? O governo retira muitos dos recursos, inclusive os prefeitos sofrem a sobrecarga e cobrança, que impactam muito a questão da própria segurança pública, que não é encargo dos municípios. Não é dica de passagem. O prefeito só fica com a conta. Mais uma conta. A União vem descentralizando cada vez mais os serviços para estados e municípios. Mas não descentraliza recursos, eles continuam centralizando os recursos. Eu quero aqui, deputado, registrar a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, nosso bravo e combatente presidente da Comissão Agropecuária e Agroindústria, do deputado Fabiano Tolentino, aqui também, grande liderança política aqui do Centro-Oeste, especialmente da nossa princesinha do Oeste, a nossa querida Divinópolis, também está sofrendo lá na área da saúde. E, antes de passar a palavra aos prefeitos, quero desejar boas-vindas a todos os senhores e as senhoras. Lá vocês não poderiam fazer uso da tribuna, porque ali é o espaço parlamentar, e eu mesmo não deixaria, porque sou regimentalista, então eu já vou... Iria até avisando o prefeito. Não sei se o prefeito de Teoflotone ainda se encontra aqui. O Daniel Sucupira. O Daniel Sucupira foi um dos primeiros prefeitos que foi ao jornal O Tempo, e eu repercuti a matéria dele aqui, eu ia falar isso para ele. A matéria onde ele demonstrou que o governo do Estado não estava repassando o dinheiro do transporte escolar e da merenda escolar, que é a obrigação constitucional do governo do Estado. O prefeito Sucupira, que é o presidente, se eu não estou enganado, da MUC, se eu não estou equivocado. Foi um dos primeiros a vir a pul. Por isso o prefeito merece o nosso respeito. Principalmente por ser prefeito do mesmo partido governador. É uma demonstração que o prefeito atuou do ponto de vista republicano, e não com ideologia partidária. Ou seja, foi a PUP que mostrou, olha, nós estamos sem o dinheiro porque o Estado não está repassando. E é isso que nós esperamos cada vez mais dos homens públicos. A marra partidária, ela não pode sobrepor o interesse da coletividade. Porque o prefeito, quando chegar lá na ponta, quem é prefeito sabe disso, melhor do que ninguém. Eu nunca fui prefeito em uma cidade pequena. E confesso que teria muita dificuldade, porque o tete a tete, ele é constante, ele é diário. Bate-se na porta do prefeito, é dia e noite, sem parar. Eu só tive uma experiência, uma experiência única, quando o policial militar foi fazer a segurança do prefeito. Recomendaram que eu fosse fazer a segurança do prefeito de São José do Jacuri. O prefeito vê Nilton Bernardo, do lado ali de coluna, São João Evangelista, e eu fiquei 60 dias fazendo a segurança do prefeito. Coincidentemente, o prefeito era médico. Eu estava de férias, prêmio da Polícia Militar, e fui fazer a segurança. O prefeito atendia dia e noite dentro da casa dele. Ele atendia cento e tantas pessoas, duzentos e tantas pessoas no consultório. Quando eu ia para casa para tomar banho, mal, mal tinha acabado de sair do banheiro, já tinha gente bater na porta do prefeito. Então, o prefeito, ele recebe essa cobrança, é dia e noite, é na porta da casa dele. E aí, se vocês não botarem a boca no trombone para falar que não tem o dinheiro e que o governo do Estado não está repassando, como é que vocês vão até explicar para o cidadão, para o munícipe? Vocês têm que fazer isso mesmo, têm que fazer isso mesmo. Indaga o deputado, antes de passar a palavra para os prefeitos, deputado Fabiano Tolentino, o V. Exª tem a palavra rapidamente, porque a gente precisa que, na verdade, ouvir os prefeitos. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, deputado Antônio Casarante, os prefeitos aqui. Nós estamos desde de manhã já junto com os prefeitos. É importante isso, estar na Assembleia Legislativa, a casa do povo, caixa de ressonância. Vocês podem ter certeza que, lá no governo, estão todos os olhares dirigidos a esta casa hoje, como movimentação dos prefeitos, das prefeitas. E é importante a gente dizer que, nesta comissão hoje, nós votamos dois projetos muito interessantes para o Estado, que é o pódio de arma para agentes da segurança prisional. E eu vi aqui, inclusive, um projeto de nós três, a autoria tripla, eu, deputado Antônio Casarante, deputado Sargento Rodrigues, nós votamos o plano que cria a segurança de defesa no campo. Porque, infelizmente, nós não podemos mais ficar do campo do jeito que nós estamos. Então, nós votamos aqui hoje, já foi votado em primeiro turno no plenário, e semana que vem volta para votar em segundo turno. E espero que essa casa passe esse projeto, que é um projeto muito interessante, por isso que nós estamos aqui hoje também na Comissão de Segurança Pública, que eu faço parte da Comissão de Agricultura. E é muito interessante a gente trabalhar neste momento que a segurança pública chama, nos chama para a responsabilidade, porque o que nós estamos vendo em Minas Gerais é o crime vencendo o bem. E existe muito mais pessoas de bem do que pessoas do mal. Então, isso não pode se tornar uma verdade. Parece que nós estamos numa guerra civil, senhores perfeitos. Quando nós vamos nas UPAs, nos municípios, está todo mundo lá encostado no meio de duas cadeiras, encostado nas paredes. Um absurdo, parece que está em guerra. O Estado está desassistido no seu todo. As escolas não recebem os repasses escolares, só 7,5% foi pago até hoje. Então, não tem papel higiênico, não tem produto de limpeza, não tem nada dentro das escolas, não tem uma reforma, não tem nada. As estradas esburacadas, na sua grande maioria, sem nenhum mínimo de condição para tráfego. Nós temos o problema dos transportes escolares, que vocês todos aí estão sofrendo. E o problema do ICMS, que a apropriação indébita tinha que estar na cadeia. Tanto o governador, quanto o secretário. E eu já pronunciei isso lá no parlamento, lá na nossa reunião. Porque essa é a verdade que nós temos que falar. E ontem nós vimos, a gente, Rodrigo, já estou concluindo, porque nós queremos escutar os prefeitos, eu também estou indo para Divinópolis, a Grunhameza, que hoje é, inclusive, aniversário da minha esposa, então também tem que estar prestigiando, que não é fácil essa vida da política. Mas eu gostaria aqui dizer que ontem, o Supremo Tribunal de Justiça colocou o Pimentel como réu. Então, agora cabe uma nova discussão. Como réu, ele pode ou não ser candidato a governador? Porque eu entendo que não. O governador não pode ser réu. E se ele é réu na ação, ele não poderia nem ser candidato. Então, nós temos que levantar isso, realmente, a questão judiciária. Porque não tem dúvida, gente. O processo chegou nessa casa e nós vimos toda a delação feita por Benedito. O senhor Bené, que é amigo do governador. É incrível os fatos como eles colam, com ligações, com a forma, com as notas fiscais. Eu li o processo inteiro, porque eu gosto e sou advogado também, li o processo todo. São 40 mil páginas. Perdi algumas semanas ou ganhei, até para a gente ter esse entendimento. Então, é impressionante. Está certo o Supremo Tribunal de Justiça que, por nove votos, todos os ministros votaram para que o governador se tornasse réu. Infelizmente, a nossa Constituição reza que réu, ele deveria se afastar do cargo, mas o Supremo Tribunal de Justiça não o afastou. O que é temerário, porque um governador como réu e no cargo, ele pode dar mais desfalque ainda para o Estado de Minas Gerais e a gente ainda passar para a pior situação. Então, é esse o momento que nós vivemos. É um caos mesmo. As prefeituras estão sendo desassistidas. O prefeito tendo que pagar tudo e o governo nada. E nós não podemos mais suportar essa pressão. Então, parabéns a vocês. São prefeitos e prefeitas. Não é fácil. Em Divinópolis, várias vezes nos chamam a ser prefeito. Eu já estou aqui no meu segundo mandato, mas eu sempre penso muito, porque hoje em dia ser prefeito não está fácil. Não está fácil, porque a situação é muito complicada. Mas parabéns. Estamos aqui para escutar todos vocês dizer que nós estamos com a Minas melhor. E essa Minas melhor é a Minas da saúde, da segurança, da educação, principalmente, que só assim nós podemos progredir. Muito obrigado a vocês que estão aqui na manhã e na tarde de hoje conversando um pouco mais com os deputados dessa casa. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Fabiano Tolentino. Já não bastava os promotores ferruando os prefeitos dia e noite, né? Agora é sem dinheiro. Uma palavra, Luz, deputado Antônio Carlos Arantes. Queria cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, bravo votador aí pela segurança no nosso Estado. Deputado Fabiano Tolentino também, grande defensor também da segurança, do produtor rural. Na pessoa do meu amigo Rui. Eu queria cumprimentar também todos os prefeitos aqui presentes, a prefeita Isa, a do Nepomoceno, e o vereador também, está aqui conosco também. É uma satisfação estar contigo aqui nesta audiência. Nem é audiência, é uma reunião normal dessa casa. Mas, cumprimentar também o Rodrigo Franco, da AMM, que está aqui conosco também. O que nós estamos vendo hoje, viu, Tonelli? Você, como vereador lá, deve ficar em cima da prefeita. Faz isso, faz aquilo. E a prefeita fala assim, mas cadê o dinheiro? E olha que é uma prefeita séria, competente, segura, né? Eu falo como ex-prefeito, que eu fui prefeito, sabe, de uma cidade chamada Jacui, três mandatos, cidade pequenininha, tem oito mil habitantes. E eu me lembro, na época, nós enfrentamos a inflação de 72% ao mês. Então, um produto que custava um preço de manhã à tarde era outro, sabe, Roberto? Era outro preço à tarde. Era a coisa mais complicada do mundo. E, coitado, funcionar a vida, não é, coitado? Porque eles iam receber o salário deles, valia 30% do salário. Então, eu tinha que ficar fazendo valia quase todo dia para as pessoas, senão eles passavam fome. Mas uma coisa que eu falo para você, tinha inflação, não tinha problema, mas você sabia quanto que ia chegar do FPM e sabia, mesmo com inflação, porque você já calculava, eu já tinha a previsão e tinha uma variação pequena e tinha o dia certo de receber. Então, você podia fazer o compromisso daquilo e do ICMS da mesma forma. O que está acontecendo no governo Pimentel, eu confesso para vocês que eu jamais imaginaria que isso acontecesse, porque a pessoa tem coragem de ter a cara de pau e o governo, o secretário da Fazenda, Zé... como é que fala lá? Esqueci o teu nome dele. Zé Afonso Bicalho. O Zé Afonso tem coragem de pegar o ICMS das prefeituras, que o município fica fazendo as contas, principalmente os municípios que têm arrecadação bastante bem apertada. ele faz conta de reais, de centavos, quanto vai sobrar para ele pagar o funcionalismo. Então, é complicado. E aí chega o ICMS e não aparece. Então, é o fim da picada. E, para terminar, eles insistem em passar o problema, falam que isso é problema do passado, que tudo é questão do governo, do Anastasia e Aécio. Gente, o Aécio, quando assumiu o governo do Estado, o Estado estava também atrasando com o funcionalismo, não pagava décimo terceiro salário. O Itamar parcelou em 24 vezes. Parcelou em 24 vezes. O Itamar ficou quatro anos no governo, fez quatro rodovias, uma foi na minha região, quatro rodovias. Para a polícia foi muito grande. Então, a situação foi muito séria. E aí veio o Aécio, fez um choque de gestão, acabou com um monte de secretaria, cortou até o salário dele na época, cortou 3 mil cargos, extinguiu secretarias e fez um choque de gestão. Ele e a Anastasia fizeram 224 rodovias, mais de 2.500 postos de saúde. Não atrasava ICMS. Não atrasava salário, recebia até os cinco dias úteis, recebia de tudo. Veio crise de 2009, aquela crise internacional. A Anastasia cumpriu, a Aécio cumpriu tudo em dia. Então, tinha planejamento. Agora, hoje, o que tem? Então, farmácias de Minas, foram mais de 600 farmácias de Minas, de medicamentos, 120 medicamentos de uso contínuo, permanente, se chegava, tinha. Então, é impressionante. Aí eu fico insistindo no passado. Aí, para encerrar, eu vou explicar que realmente houve um déficit no orçamento, que é verdadeiro, porque vocês fazem o orçamento, vocês já têm o orçamento já tramitando. Normalmente, no meio do ano, tem a LDO, e vocês fazem uma previsão orçamentária, como aqui já fez, vai 92 bilhões para o próximo ano. E, realmente, o Anastasia, na época estava o Alberto Pinto Coelho, fez uma previsão orçamentária, que houve um furo aí de 8B. Mas, por quanto que fez a previsão? No meio do ano, através da LDO. E, no meio do ano, a Dilma Rousseff vendeu um Brasil que não era real, que ia crescer 3% e que ele vivia em um equilíbrio financeiro, equilíbrio fiscal. Então, o Estado, ele faz o orçamento baseado na União, e o município no Estado. Então, vocês são prefeitos. Porque a macroeconomia é editada pelo governo central, e não pelos Estados-membros. Então, e o orçamento é uma peça fictícia. Na realidade, ela pode ser real ou não. Quando a Dilma Rousseff elegeu o presidente, aí abriu as cortinas, porque ela tinha que mexer rápido, não podia esperar janeiro, porque a coisa estava indo para o buraco. Aí é que abriu a verdadeira situação. E o Brasil era outro. O que eles venderam, até nós, estavam acreditando, aí ela falava, não é isso, não. Mas até nós achávamos que a coisa era bem mais tranquila. Aí viu-se que realmente o orçamento não ia chegar naquilo lá, porque o Brasil não ia crescer, e as finanças eram muito sérias, a situação, e as pedaladas que estavam fazendo ali eram muito grandes para ver se cumpria, após devolver um bilhão e tantos, um bilhão e cento e noventa milhões. Assim que o Pimentel entrou, ele fez essa devolução para o governo federal, que era um dinheiro que vinha do Banco do Brasil e do Banco Mundial para fazer rodovias, que não teve mais essas rodovias, e aí descobriu a tal da Pedra Vada quando a Dilma foi cassada. Então não teve, ele falava que tinha um déficit, não, teve uma diferença de orçamento previsto, mas o que se arrecadava era a ponto de pagar funcionalismo em dia e manter as obrigações todas em dia muito apertadas. da Anastasia falava assim, nós já estamos no amarelo, não podemos aumentar despesas que chegam no vermelho. Então foi isso. Só que aí o Pimentel, quando ele assume, ele deveria ter tomado a mesma providência. Olha, gente, nós estamos no amarelo, não podemos fazer besteira. Criou sete secretarias. Começou a criar secretarias, começou a trazer essa turma da Dilma que perderam a emissão, está cheio de gaúcha aí, cheio de paranaense, cheio de gente recebendo, e altíssimo salário. Começou a criar conselho, o sujeito vai lá na Seminha, gasta um documento e leva 50 mil reais e vai para em diante. É isso, gente. Então, encerrando a minha comparação, o Rui é o seguinte, a arrecadação do Estado, se você olhar o orçamento, não caiu, mas as despesas aumentaram acima do normal, porque eles abriram o cofre de forma errada. E a outra comparação que eu faço é o seguinte, você tem duas famílias com o mesmo perfil, o mesmo que estão de filho, os mesmos problemas. Uma leva equilibrado e a outra está no cartão de crédito, está no cartão especial, está devendo para o agiótico, por quê? Equilíbrio. Gente, dinheiro você segura se você abrir e aqui o IPT, é isso, gente, é despesa para todo lado. Então, a questão é de gestão responsável, que não houve, por isso está nessa situação e agora pegando até o dinheiro de vocês. Muito obrigado. Agradecemos ao ilustre colega, deputado, Antônio Carlos Arantes. Passamos a, a palavra ao senhor Rui Gomes, é Nogueira? Nogueira Ramos, vice-prefeira da cidade... Ah, não, é porque eu confundi o vice-prefeito com o vice-presidente, não, conheço nossa querida Pirajuba. Aliás, eu conheço todos os 35 municípios do Triângulo, viu, prefeito? Prefeito da cidade de Pirajuba, o senhor tem a palavra. Todos eles eu conheço. Boa tarde aos deputados. Obrigado, viu, sargento Rodrigues, de estar nos permitindo estar aqui, nos receber. Deputado Antônio Carlos Arantes, um grande amigo do agronegócio, sempre presente na nossa reunião, na nossa região, nos nossos eventos, lá na Cana Campo, lá em Campo Florido, no município do meu colega Renato Soares. Boa tarde a todos os prefeitos. O Rodrigo está aqui fora, nosso secretário executivo lá da EMM, o Jovan, nosso presidente, está dando algumas entrevistas aí, que hoje é um dia muito importante para a gente. Eu vou ser breve, até porque eu, no máximo, quatro e meia, tenho que sair, senão eu perco meu voo lá para Uberlândia, e amanhã nós temos um evento lá com o prefeito Paulo Piau, lá do G70, e eu não posso estar ausente lá. Eu queria dizer, viu, deputado sargento Rodrigues, Antônio Carlos Arantes, eu saio daqui hoje muito triste, e muito decepcionado, mas muito mesmo. Eu acho que os prefeitos hoje aqui foram humilhados, e eu falo isso de coração aberto. Jovan, uma grande liderança, eu tenho orgulho de ser um dos seus vice-presidentes, fazendo um trabalho maravilhoso à frente da nossa associação, trazendo os anseios, eu acho que, talvez, na história da AMM, é a primeira vez que a AMM tem um presidente de um município pequeno, menos de 10 mil habitantes, que é a grande maioria de nós todos. E o Jovan fez uma articulação na nossa chapa, nós temos representantes de todos os partidos, para não haver disputa, nós conversamos entre nós, houve um consenso para não haver disputa, porque se houvesse uma disputa dentro da entidade, divide a entidade, diziam, os prefeitos não estariam unidos. Então, nós temos lá PMDB, temos PP, PT, todos os partidos estão representados na diretoria, todos. Então, a nossa diretoria é uma diretoria suprapartidária. E eu acho que todos os nossos prefeitos, o deputado Carlos Arantes, desculpe eu estar me referindo mais ao senhor, porque eu me sinto o seu amigo e tenho uma consideração mais próxima com o senhor. nós percebendo a crise que o país vinha se aproximando e vinha passando, todos nós fizemos o dever de casa. Nós mandamos funcionar embora, nós cortamos despesas, cortamos na carne. Eu, por exemplo, tomei decisões em junho, em julho do ano passado, que os meus correligionários disseram, você não vai ser reeleito, você está jogando fora a sua reeleição, porque eram medidas antipáticas que perdiam voto, mas nós tomamos, porque nós tínhamos que preparar o nosso município para a dificuldade que vinha se enfrentando. Nós fizemos o dever de casa, acho que a maioria de nós todos aqui temos condição de fechar o ano, mas contávamos estar recebendo pelo menos aquilo que é o nosso direito. É como disse o Juvan hoje de manhã, se atrasa o recurso de um repasso, de um convênio, já, como dizem alguns prefeitos, alguns colegas hoje, nós não estamos nem falando mais do transporte escolar, não estamos mais nem falando da saúde, que o próprio governador disse para mim e para o Juvan outro dia, problema de 2 bilhões e meio, não sabe como é que vai resolver, mas segurar o ICMS não tem condição. Nós estamos contando com isso para fechar o ano. Todo o nosso planejamento passava pela situação de continuar recebendo o FPM e o ICMS dentro do previsto. nós não temos como escapar disso. E aí nós a gente vem para Belo Horizonte. Chegamos aqui na Assembleia, não é permitida a nossa entrada no plenário, plenário fechado. Já uns dias atrás, o Juvan me relatou no aniversário da M&M, ele tentou fazer um evento aqui dentro da M&M para comemorar o aniversário, disse que não tinha espaço aqui dentro da Assembleia para a M&M fazer um evento aqui dentro. Não foi permitida a nossa entrada aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, novamente, tivemos que implorar para entrar aqui no plenário da Assembleia. Entramos quase que assim pedindo, pelo amor de Deus, chegando lá, não podia entrar. Segurança segurando alguns prefeitos barrados, aí disse que não tem quem possa ligar o microfone. Gente, pelo amor de Deus, nós não somos criança. Não pode se ligar o microfone? Não para com isso. Ninguém é criança. Eu estou com quase 70 anos. Falar que o microfone só pode ligar depois das 13h45. E aí, vem alguns deputados e ainda dizem para a gente que nós tínhamos que sair do plenário porque as 13h45 tinha sessão importantíssima para discutir matéria da maior profundidade de projetos importantíssimos. Nós só almoçamos em 10 minutos, voltamos. Não tem sessão nenhuma, não tinha nem deputado para votar nada. Gente, pelo amor de Deus, isso é um circo. Vamos ser sinceros, eu sou muito franco. Eu não sou político, não pretendo continuar na vida pública, mas o que nós vimos hoje aqui foi um circo. Eu vou para casa profundamente decepcionado, decepcionado. E, assim, a vontade que a gente tem é de fazer um discurso tipo tiririca, que se está certo, se está errado, renunciou ao mandato e falou um monte de coisa que tem gente que aprovou, outro aprovou, diz que é demagogia, outro diz que não é, mas falou que todos nós talvez tenhamos vontade de falar. Então, eu deixo essa mensagem para vocês, deputados. Vocês precisam nos ajudar, mas ajudar de verdade. Nós sabemos a dificuldade, eu disse para o governador, eu disse junto com o Jovan, o governador disse a dificuldade do Estado, não importa aí a culpa de quem quer, se é receita, se recebeu dívida, se não recebeu, nós temos que encontrar uma solução, temos que encontrar uma solução. A gente veio aqui para dialogar, passar a nossa dificuldade para vocês e ouvir de vocês alguma proposta, alguma coisa que pudesse abrir um horizonte para a gente, mas não encontrar uma porta fechada, uma casa fechada, uma casa do povo. Fomos nós que ajudamos a ver vocês, como disse o Jovan, todo dia em Brasília, quando o deputado vai na nossa cidade, a gente solta rojão, pode tapete vermelho, recebe, faz uma comidinha gostosa, caseira, para receber o deputado. Aqui nós fomos tratados, como estou dentro, fomos em Brasília, o Jovan teve que dar um berro lá em Brasília também, senão a coisa não melhorava, e o Jovan foi muito firme, para a coisa ficar melhor. Então, assim, eu não vou poder ficar muito tempo com vocês, tem vários prefeitos aqui competentes que podem estar representando a AMM, junto com o Rodrigo, mas eu deixarei um apelo, viu, Antônio Carlos, de coração para você, que eu sei que você é um deputado sério, um deputado comprometido com a causa municipalista, comprometido com o povo de Minas Gerais. Nossos prefeitos precisam ser tratados com mais seriedade, mais seriedade, mas muito. quando a gente deixa de cumprir lá uma ordem judicial ou um morador que vem requisitar um remédio, em 12 horas, 24 horas, está o oficial de justiça em nossa porta nos intimando, obrigando a cumprir. Quando nós temos que cobrar os nossos direitos, a gente nem pode entrar na justiça, a gente não é nem recebido. As coisas contra a gente andam em uma velocidade muito rápida. E quando é para a gente reivindicar os nossos direitos, nós estamos sendo tratados de uma forma que eu não acho condicente. E como disse o Juvan lá, eu, pelo menos, na minha região, nós temos que tomar uma posição realmente com relação à próxima eleição. Nós temos que saber o que nós vamos fazer, porque nós precisamos de mais apoio. Nós sabemos que o governador, o governo do Estado está em dificuldade, está, está certo? Mas ele precisa ouvir os prefeitos e nós só vamos ter força, nós tivemos um apoio efetivo dos deputados, de todos. Eu fiquei muito triste, cinco, seis, meia dúzia de deputados só lá, não tinha sessão à tarde, não teve sessão nenhuma, quer dizer, uma enganação. Eu me senti daqui enganado. Nós estamos passando dificuldades de gasto-passagem, gasto-avião, hotel, refeição, para vir aqui praticamente para nada, para ser muito mal recebidos. Então, esse é um sentimento, viu, Tano Carlos, que eu deixo para você e aos demais deputados. Desculpe aos demais colegas aí, se eu exagerei, mas é o meu sentimento que eu acho que é o sentimento que vocês estão tendo também. E se nós não tivermos o apoio de vocês, nós também não vamos cumprir com as nossas obrigações, ninguém vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal, não vamos pagar o salário, não vamos pagar o décimo terceiro, e nós vamos ter que dizer a população que é o culpado, que não somos nós. Muito obrigado pela atenção de vocês, desculpe, eu vou ter que me ausentar, senão eu vou perder meu voo. Presidente, se passa a palavra ao deputado Luz, ou ao deputado Antônio Carlos Alantes. Rui, primeiro, você não tem que pedir desculpa, nada, e você não exagera nada, você foi muito educado, como sempre foi, uma pessoa muito polida. Você pode ter certeza que essa humilhação sua é nossa também. Eu confesso que eu não fui na audiência, porque eu sou o presidente da Comissão de Água e Pecuária, tivemos uma audiência de cinco horas, e o Rui aqui, eu e o Sargento Rodrigues, o Sargento me deixou para cuidar desses outros projetos, mas eu fiquei, eu não tinha como sair. E o projeto de lei, gente, é criando um grupo de mediação, depois que você tem uma posse da terra, depois que eles invadem a sua terra, você consegue a reintegração da terra, essa reintegração vai ter que ser aprovado o projeto, nós não vamos deixar aprovar se Deus quiser, tem que passar por um grupo de mediação de mais de 30 entidades, todas ligadas ao governo, praticamente, a maioria, 89% são ligadas ao governo, quer dizer, invadiu a sua propriedade rural ou urbana, se aprovado o projeto, você vai ter que sair de pires na mão, humilhando, não tem que fazer nada, a verdade é entregar, esquecer, porque este é o projeto que está tramitando aqui, o Renato, inclusive, teve lá, não é, Renato? Ainda viu? Então, foi por isso que eu não fui, mas vocês contem comigo para o que der e vier. Eu, inclusive, estou saindo agora para ir na outra comissão para pedir vista um processo, que não é bom para ninguém de nós. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Presidente, você gostaria de ouvir, nós voltamos com o vivo, ouvir a prefeita, meu prefeito, a senhora mesmo está intimada a falar aqui, Maria de Fátima Guerra Cabral, prefeita do município de Estrela d'Alva. Presidência, antes da senhora fazer a palavra, eu passo a presença do trabalho, o deputado João Leite. Eu gostaria de cumprimentar todos da mesa, sargento, João Leite, o deputado, o Rui, da AMM, e aos meus guerreiros, companheiros e a companheira prefeitos. Eu acho que o povo não tem noção, a população não tem noção do sofrimento que os prefeitos estão passando. Eu, às vezes, vou para a minha casa e choro, eu saio da prefeitura, eu choro, a minha pressão vai de 25 por 13, 24 por 12, por quê? Gente, você pega números, as coisas não batem, não entram. Eu sou uma prefeita de segundo mandato, eu arrumei minha casa toda, assim como o Rui disse, eu fiquei, eu tomei medidas antipáticas, muito antipáticas, baixei salário do secretário, baixei meu salário, cortei, só trabalhei com efetivo, meus secretários todos eram efetivos e eu consegui findar o ano, mas sem nenhuma perspectiva de reeleição, mesmo porque eu era dona de casa, eu nunca fui política, eu acreditei em algumas pessoas que me falaram que a política, e eu gosto muito de filosofia, era outra coisa, e eu acreditei. Infelizmente, tudo que eu tenho assistido, os prefeitos todos foram barrados e nós ficamos muito tempo em pé em Brasília e não pudemos entrar na galeria por mais de 45 minutos, ficamos presos numa escada. E hoje, infelizmente, nós recebemos o mesmo tratamento. é muito triste, é muito triste. Antigamente, o prefeito era uma figura de respeito, meu avô foi prefeito na minha cidade, todos eram muito respeitados, hoje não, gente, hoje viramos pano de chão. Infelizmente, nós mesmos buscamos, porque, me desculpem os deputados, quando todos vão, eu levo à casa dos meus pais, porque eu faço questão de que os deputados conheçam a minha família, a minha história de vida, tudo o que vem acontecendo durante o mandato do meu município. Então, eu acho que, como Rui, estou voltando para casa com muito sacrifício, eu estou com um cunhado na UTI, tenho um irmão na UTI hoje fazendo um problema cardíaco que ele tem, o Sérgio está botando dois estendes, mas eu fiz questão de vir, porque eu tinha esperança ainda aqui na Assembleia em Minas Gerais, porque voltei completamente, completamente, sem nenhuma esperança de Brasília, e vou retornar para o meu município, com todas as gravações que eu pude fazer, eu trouxe um gravador, gravei, e a minha campanha hoje, dentro do meu município, é, eu não tenho culpa, a culpa não vem das prefeituras e nem dos prefeitos, nós estamos sendo lesados, nós temos sido roubados, e não dá, gente, para fazer transporte escolar, merendo escolar com 30 centavos, 50 centavos, todo mundo fala 30, mas não vamos generalizar, nós temos merenda de um real da creche, 50 centavos de um período do lado da educação, e 36 centavos do outro, que você não compra nenhum pãozinho. Então, fica aqui o meu desagravo também, Rui, como você, sabe, eu gostaria muito, eu estava ali ouvindo, ouvi o sargento, ouvi o deputado, ouvi, e lágrimas me vieram os olhos, não porque eu sou uma mulher sensível, não, é porque eu estou começando a desistir, eu estou desistindo da política, o palhaço Tiririca ontem fez isso, muitas pessoas postaram segundo as intenções, eu talvez não tenha visto isso, talvez eu tenha visto mesmo o circo que ele participou e que o outro ele fazia rir, hoje ele tem feito chorar. Então, é isso que eu me sinto, eu sinto muito aos deputados que tiveram todo carinho de nos receber aqui, mas saio daqui muito triste, muito decepcionada, e eu espero, sinceramente, que o povo brasileiro tenha total consciência de que nós temos que mudar o país, ou nós vamos, porque mais para o fundo, eu não sei, dizem que depois que a gente chega no fundo, é só subir, eu espero que o Brasil consiga isso, de coração, como dona de casa, como cidadã brasileira, como mãe e como filha. Muito obrigada pela oportunidade. Pelo amor, presidente. Pelo amor, presidente. Existem as palavras da prefeita Maria de Fátima Guerra Cabral, prefeita de Estrela Dalva. Passo a palavra... Pela ordem, presidente. Só um pequeno... Deputado Antônio Casarantes tem a palavra pela ordem. Viu, prefeita? A sua decepção, prefeita, eu confesso que acho que esses tratamentos em Brasília, sempre foi assim, e não é realmente um absurdo, porque quem cuida dos interesses do povo está lá na base é o prefeito e o vereador. Só que vocês levaram a esses constrangimentos todos, mas valeu o movimento que vocês foram lá e estão saindo já os recursos aí e vai dar uma injeção. Vai sair alguma coisa? Vai. Mas eu não concordo com a forma que vocês são tratados lá, não. Agora, o duro é aqui, que foram maltratados e a reação vai ser um pé naquele lugar. Infelizmente. Coisa triste. Mas, em Brasília, pelo menos, a gente está na expectativa que ainda vai ter uns complementos. Os movimentos de Brasília têm sido muito positivos, principalmente sobre a liderança do Paulo Zilcozzi, que é um cabo capacitadinho. Estou falando que o Giovanni não é, não, mas a experiência dele é menor. É uma cidade menor também e está começando agora. E, em um governo como esse, acho que nem o Paulo Zilcozzi não está no vivo. Essa é a realidade. Mas, se Deus quiser, nós estamos aqui para ajudar. Mas a sua colocação é perfeita. Vou ter a palavra o prefeito Roberto Botelho, da nossa querida Jequitinhonha. Bem, eu gostaria de dar boa tarde a cada um de vocês, cumprimentar o nosso deputado Antônio Carlos, Arantes, nosso amigo João Leite, senhores prefeitos, senhoras prefeitas. O meu sentimento aqui é até um pouco diferente dos prefeitos que me antecederam. Eu não sou nem pessimista e nem sou otimista. Pelos anos de vida pública que eu tenho, sou obrigado a ser realista. E é o que eu procuro ser. Cheguei aqui, viajei 700 quilômetros, saí de Jequitinhonha ontem por volta de 11 horas da noite para poder fazer presente aqui. Mas imaginávamos o que ia acontecer aqui. Agora, eu, João Leite, eu quero sair daqui explicitamente com duas negações. Eu não vim aqui para fazer política, portanto, eu não posso aceitar o rótulo de quem quer que seja, muito menos por parte do governo, porque, primeiro, nós não temos nem condições de fazer política na situação que os municípios se encontram. E, segundo, nem essa negativa, nem toda essa questão ruim que aconteceu aqui, seja pela nossa aceitação, pela falta de diálogo do governo, vai fazer com que eu esmoreça e não retorne ao meu município, hoje ou amanhã ainda, não sei, a oportunidade que eu tiver de voltar, de fazer com que a gente continue lutando, porque, afinal de contas, a nossa população, ela não tem culpa disso. Agora, a coisa certa, nós, prefeitos, devemos mobilizar e esclarecer a população de que é a segunda negativa que eu quero deixar de público e que eu não aceito, de que são incompetentes. Estou no meu terceiro mandato, fiz tudo o beabá de qualquer que estou sério, fez e, mesmo assim, vamos ter dificuldades. Só para vocês terem um exemplo, Jaquitião é um município de 3.600 km², esse ano sofremos com a questão da seca, crise hídrica violenta, o governo do Estado, não faço isso aqui como uma crítica, mas falo aqui como uma constatação, como uma realidade. Fura o poço artesiano, não liga na energia, anuncia que se colocou água para as comunidades e o resto fica tudo às custas da prefeitura. Uma caixa de 10 mil litros que eles mandam para 50 famílias, nós temos que substituir por uma de 50 ou 100 mil litros. Isso às custas dos cofres públicos e municipais. Então, são essas dificuldades que a gente vive. Nós temos outro problema seríssimo lá que é a questão de uma balsa. enquanto vocês veem às vezes o governo impedir transporte escolar, a gente impedir é balsa, é barco, porque 70% do nosso município fica à margem esquerda do rio de Equitonha. E, ao longo de 200 anos que eu já ouvi falar desde a fundação de Equitonha, esse ano o rio não deu calado, ou seja, não deu passagem para a balsa. Então, é o caso, você lá de Ouro Branco, que tem outros problemas diferentes, você vê que nós ficamos mais de 60 dias tendo que alugar uma draga para poder fazer o percurso da balsa para que não pudesse parar o serviço de transporte. E por essa balsa passa o médico, passa a enfermeira, passa o dentista, passa o professor, passa a alimentação, passa a produção dos agricultores e, consequentemente, também os alunos. Então, eu gostaria aqui, até para ser breve, de agradecer realmente a alguns deputados que tiveram essa coragem de poder nos receber, de enfrentar. Eu acho que essa nossa luta, prefeito, é uma luta difícil, mas a gente não pode desanimar, nós temos é que, a partir de agora, unirmos cada vez mais e juntos, encontrar qual o caminho que a gente tem que percorrer. Espero que a Assembleia esteja sempre de portas abertas, ou pelo menos essa comissão aqui de segurança pública, e quero agradecer aqui também de pouco ao deputado da gente Rodrigues, para que seja, se o plenário não puder ser, que essa comissão ou outras comissões possa ser o porta-forço dos nossos anseios. Agora, eu fiz uma pergunta hoje na porta da Assembleia, e o Rodrigo, que está ali, eu gostaria que o jurídico da AMM me desse essa resposta. Qual a obrigatoriedade que temos, a partir de janeiro, de assinarmos convênio, por exemplo, em receber o transporte escolar? 80% do que a gente recebe lá é para transportar alunos do Estado. Qual a obrigatoriedade que a gente tem, com todas as dificuldades, e ainda vamos ter que bancar o que é a obrigação do Estado? Com todo o respeito que eu tenho à polícia militar e à polícia civil, qual a obrigatoriedade que nós temos de custear mensalmente com combustível, com peças, com a questão de computadores, de limpeza, essas instituições que a gente respeita muito? Porque, a partir de agora, eu acho que nós temos que priorizar ou cumprimos com a nossa função constitucional, e se não cumprimos, o Ministério Público estará no nosso pé, ou vamos fazer parcerias com entes federados ou com entidades que também não estão repassando aquilo que é de direito. E pode ter a certeza que eu não terei medo, terei a coragem de tomar todas as medidas duras como fiz até agora, fazer uma gestão responsável, fazer uma gestão que realmente gere resultados, e se o governador amanhã que fala que o slogan dele é o diálogo, e não tem nos recebido para dialogar, não tem recebido para dialogar, fala assim, não tem recursos para ICMS, pode ter a certeza que nós vamos tocar o nosso barco com 70%, 60%, 80% ou o que for da Prefeitura. E para deixar mais claro ainda que isso aqui não é uma questão política partidária, claro que com a que vem nós vamos engajar na política, não vamos ter o nosso lado, ter o nosso partido, e vamos lutar pelo nosso candidato. Lá em Jequitonha, para vocês terem ideia, o partido dos trabalhadores é, pela primeira vez, talvez, no Estado de Minas Gerais, nós conseguimos uma autorização especial para se fazer uma coligação com o meu partido, que é o PSDB. A Secretaria de Educação está sendo dirigida pelo membro do PT. Então, lá em Jequitonha, já passou, ultrapassou essas brigas, essas disputas políticas, quando se diz respeito à solução dos problemas do povo. E aqui, eu também gostaria até de parabenizar e agradecer a André Quintão, a pessoa que tem o maior respeito, mas não posso concordar com os argumentos dele, falei com ele aqui, agora você está abandonado. A questão não é jogar a culpa no passado, a questão é fazer uma gestão eficiente da agora para frente, desde quando assumiu, para que a gente possa apresentar resultados. Lamentavelmente, retorno para a Jequitonha também nessa posição, mas não é surpresa, eu sabia que as questões iriam piorar, deteriorar cada vez mais e posso fazer um alerta e que a Assembleia possa acompanhar. Eu acredito que, a partir de janeiro e fevereiro, as questões piorem ainda mais. portanto, vamos manter unidos, firmes, determinados, não desanime prefeitas, prefeitos, a nossa missão é árdua, mas é uma missão que vale a pena enfrentar. Quando a gente passa na rua, vê o reconhecimento das pessoas, eu acho que isso sobrepõe a qualquer mau atendimento que porventura tivemos aqui, ou por parte do governo, ou por parte da Assembleia. Não mais agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que estaremos sempre firmes, todas as vezes que o nosso presidente Juvan nos convocar para que a gente possa reivindicar de maneira justa e de maneira em conjunto aquilo que é o nosso direito, Jequitinhonha, e tenho certeza que os demais municípios sempre se farão presentes. Um grande abraço, fique com Deus. Obrigado, Roberto. Saudação, que povo querido lá do Jequitinhonha, saudade de Jequitinhonha. Vamos ouvir o querido prefeito Hélio Márcio Campos, da nossa também querida Ouro Branco. Por favor. Boa tarde a todos, a todas, os amigos aqui, prefeitos, os deputados aqui, João Leite, todos aqueles que nos antecederam aqui na fala, e dizer o seguinte, eu não fui enganado, o tempo todo, eu vi que, do jeito que estava sendo conduzido esse governo, que ia acontecer o que está acontecendo hoje com a gente. A única coisa que eu não esperava, o João Leite, é essa, os deputados, principalmente os deputados estaduais, que a gente tem uma aproximação maior, não tivesse essa ressonância com o município. E falo assim, com todos eles, que eles estão sendo enganados. Esses deputados que acham que vai convencer a nossa comunidade, vai convencer os prefeitos com essas emendas, eles estão enganados. E eles estão enganados também, João Leite, se acham que o governo, da mesma forma que não está cumprindo com a gente, não vai cumprir com eles. Hoje o governo precisa deles, mas essas emendas que estão saindo em troco de negociação, não vai ser cumprida também. Os municípios pequenos que estão contando com essas emendas aí do governo estadual, fiquem espertos, porque elas não virão. Ou vai vir só para um pequeno grupo, principalmente daqueles que têm mais ligação com o governo. mas o que me deixa muito chateado, eu tenho mais de 30 anos na vida pública, que nunca ocorreu isso, de atrasar aquilo que é nosso direito, que é o nosso ICMS. Todos nós sabemos que o planejamento nas prefeituras é difícil, porque a gente não tem nem como controlar o ICMS. ICMS depende do mercado, depende da venda, do varejo, mas, mesmo assim, a gente faz, com toda essa dificuldade, o nosso planejamento. Agora, quando você pega no dia 21 do 11, onde não foi depositado nada de ICMS, e no dia 5 do 12, também não foi depositado nada de ICMS, aí não tem planejamento de quem resiste. Por mais que os nossos prefeitos aqui colocaram, a Fátima, o Roberto, nós fizemos o nosso dever de casa. Eu, de 13 secretarias, eu reduzi para 5 secretarias, reduzi o salário do prefeito, do vice, dos secretários, para que pudesse chegar em dezembro com as nossas obrigações cumpridas, que é o 10 terceiro, que é o salário do funcionário, e a gente vê com muita tristeza que estamos levando um calote do governo estadual, e que nós vamos ter que chegar para a nossa população, principalmente para os nossos servidores públicos, e falar, infelizmente, nós fomos traídos, e vocês não vão poder receber o salário dezembro, ou não vão receber o 10 terceiro. Alguns não vão entender, mas nós vamos ter que fazer um esforço muito grande, e a gente gostaria, João Leite, que esse governo tivesse a humildade de chegar e falar para a população, para os senhores, nós estamos atrasando com os municípios, deixar isso bem claro para a população, é isso que a gente quer, agora, simplesmente, o seu devedor não te paga, não te recebe para dar justificativa para o que não está pagando, e também deixa tudo acontecer. A quem que nós podemos recorrer? Aos nossos representantes, os deputados estaduais, aí quando esses deputados estaduais, enganados por algumas migalhas de emendas, também não representam os nossos municípios. Nós temos que procurar a via agora, conversar com o nosso secretário da AMM, igual o Roberto falou, é a via jurídica. Nós não temos outra saída. Se nós não estamos fazendo, sensibilizar o nosso legislativo, aqueles que representam o nosso povo, nós vamos ter que ver a via judicial. E eu sugiro que a gente possa estar fazendo também de forma que a gente possa, os nossos representantes a nível federal, os nossos deputados, talvez a gente tenha mais ressonância com os nossos deputados federais. A gente vê se eles conseguem fazer uma articulação junto aos órgãos federais de bloquear o recurso do Estado. O recurso que o governo federal passa para o Estado, bloquear, olha, está bloqueado enquanto vocês não fizerem um acerto com os municípios. O governo federal transferiu o recurso para a saúde, que era para ser distribuído para os municípios, não foram repassados para nós. O ICMS foi recolhido dos contribuintes e não foi repassado para os municípios. Então, tem que haver alguma coisa. Quando a gente deixa de pagar o INSS nosso, o governo não vai lá e bloqueia o nosso fundo de participação? Então, a mesma coisa tem que acontecer com o Estado. Então, nós vamos trabalhar nisso, João Leite, e agradecer mais uma vez você, os deputados que estiveram aqui com a gente e pedir para que os nossos deputados também, que por outras questões não puderam estar aqui, que pensem muito bem, porque depois vai ser muito difícil a gente ter que explicar ano que vem para a nossa comunidade por que faltou dinheiro para remédio, por que faltou dinheiro para pagar o funcionalismo. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, prefeito. De vigor. A Assembleia está honrada aqui com a presença. Nós não temos a TV Assembleia ao vivo agora, mas está sendo gravada, o Juninho está ali tendo cuidado de gravar, dizer também, tanto para a prefeita quanto para os prefeitos, está à disposição o vídeo da participação de vocês, podem solicitar. que a Assembleia disponibiliza. Vamos ouvir Lineu Toledo, vice-presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno, está certo? Isso, Lineu Tonelli. Tonelli? Isso. Desculpe, Tonelli. Lineu Tonelli. Aproveito e cumprimento o meu amigo João Leite, Antônio Carlos Arantes, e é um prazer estar aqui hoje junto com a prefeita nesse movimento. Como vice-presidente da Câmara de Nepomuceno e também pelo quarto mandato presidente do Concep, vem a esta casa, nesta comissão, reclamar alguma coisa. Tivemos audiência pública em nossa cidade e apenas aumento de policial foi cedido. Assim mesmo, poucos soldados. Estivemos aí a falta de... Estamos com falta de... investigadores em nossa cidade, que são poucos. Estamos fazendo falta de carro para o nosso presídio, foi e passou a presídio, mas não tem viatura para carregar os presos. E falta... Foi combinado na audiência pública um carro para a nossa PM e não foi mandado. Juiz e promotor, alguns dias da semana que ele comparece em nossa cidade com 27 mil habitantes. Então, temos lá um CONCEP atuante. O João Leite esteve em nossa cidade para conhecer o nosso CONCEP. Nosso CONCEP ajuda a cidade vizinha a erguer e fundar a CONCEP. Mas não temos verbas, tudo voluntário. Então, 16 pessoas que visitam todos os municípios, ajudam, mas o Estado não colabora com a segurança pública do nosso interior. estamos aí junto com vocês, prefeito. Não estamos aí fazendo nada contra o governador. Queria que ele fizesse a parte dele, mandando certinho todos os valores. Eu tenho certeza que o nosso município seria muito satisfeito se fosse pelo menos na segurança, na saúde, no transporte. Sou um vereador na minha cidade, 24 horas vereador. Eu sou o único vereador que coloca o seu telefone celular à disposição da comunidade. Eu falo o número, vou de casa em casa, estou aí um ano de vereador, estou chegando a 100 indicações. A prefeita passa aperto comigo, porque eu vou atrás, eles vêm atrás a mim e eu também ajudo elas. Visito, vou a Brasília junto, vou em Belo Horizonte com os deputados. Então, acompanho o que eu sei, quem vai ganhar é o município. e por isso que eu estou aí junto com ela, junto e cobrando. Eu tenho certeza que nós perdemos os dias do meu trabalho, mas quem vai ganhar é o município. Fica aí o meu agradecimento ao deputado João Leite por essa oportunidade de poder falar aqui na Comissão de Segurança Pública e as reivindicações desse investigador, essa polícia militar, essa viatura para a polícia militar, que dá dó, 12 soldados, agora passou para 16, tomar conta de 30 mil habitantes, 583 quilômetros a nossa estrada rural e onde agora os ladrões estão chegando. A agência nossa foi rebentada para os ladrões e até hoje nada de investigação quem foi lá. A sorte que não aconteceu nada de pessoas morrer nessa hora, mas fizeram um ovoroço, quebraram tudo, quebraram a luz da cidade e o que deu? Pouco soldado, eles sabem, o interior não tem segurança total para ele fazer. Obrigado aí, João Leite e quando passar pela nossa cidade, vai tomar um café com a gente, você será bem recebido, o que era antes está 100% indo e a casa está aberta para você. Muito obrigado, vereador, nosso vice-presidente, Linel Tonelli, nossa querida Nepomuceno, não é mesmo? Convidar para o café em Nepomuceno é sempre bom, não é? Nosso sul ali tem um café muito bom, não é? O nosso prefeito Renato Soares de Freitas, lá do campo florido, não falará, não é? O senhor quer se manifestar? O senhor pode puxar esse microfone aí do lado, prefeito, não é? Queremos ouvir campo florido. Boa tarde, deputado João Leite, obrigado pela oportunidade aí. Acho que eu falar aqui principalmente sobre a nossa situação do município é redundante, tudo aquilo que foi dito aqui foi muito bem dito, mas gostaria de aproveitar a fala aí do presidente do Concep, até porque eu acho que o que está acontecendo na sua cidade, o presidente, é o que está acontecendo em todas as cidades mineiras também, não é? Mas gostaria de fazer um pedido aqui em especial, até para a nossa campo florido, a gente está em uma região do Triângulo Mineiro muito próspera, uma região boa, Uberaba, Uberlândia, acreditamos o momento que a gente está vivendo no pleno século XXI, a gente estaria diante de uma situação naquela região mais tranquila. Eu não sou político de tradição, eu venho da iniciativa privada, me candidatei a primeira vez a um cargo público, também não tinha sido nem filiado a partido nenhum, eu me considero uma pessoa uma pessoa de extrema extrema mediana, nem de direita nem de esquerda, acho que o que a gente busca é o desenvolvimento, a minha vida toda eu sou administrador de empresa, trabalhei em um grande grupo e minha vida toda foi desenvolver pessoas e trabalhar com pessoas. E agora na recente candidatura minha, que foi uma eleição extemporânea, eu fui vitimado com quatro tiros de pistola 380, a queima-roupa, praticamente a dois metros a pessoa estava de mim, o crime já foi praticamente, está mais ou menos iniciado como crime político, mas até agora infelizmente ou felizmente pelos mandantes ainda está impune. Esse crime, até pela própria conjuntura que está tomando, isso eu tive uma conversa tanto com o sargento Rodrigues, com a pena ele não estar aqui, também como cabo Júlio, gostaria de ter a oportunidade de levar isso até para a Secretaria de Segurança, porque um crime, como foi cometido lá, não pode ficar impune. Todas as balas me atingiram, uma atravessou o pulmão, outra o tórax, outra pegou na minha traqueia, então, eu passei 15 dias na UTI e, graças a Deus, a gente sobreviveu a mais esse baque. Mas, é como eu disse, a gente está vivendo em pleno século XXI numa região próspera e não ter ainda uma consequência do desfecho do que aconteceu, eu acho que está acontecendo alguma coisa e naquela região agora, a gente sabe que teve aí a manobra de alguns deputados já mobilizando para trocar delegados que vêm condenando câmaras, que aconteceu recentemente em Frutal, oito vereadores foram presos em Frutal por conta de um desfecho da polícia civil e aí houve uma mobilização de alguns deputados para tirar esses delegados que hoje fazem a diferença, então, eu acredito que está havendo alguma coisa que está muito obscura, esse crime, houve uma perseguição do deputado, do delegado também que estava à frente da investigação, ele teve que sair, assumiu uma delegada aqui de Belo Horizonte que foi designada para lá, ficou 30 dias lá, o caso já voltou para cá tem dois meses e até hoje não teve um desfecho. Então, eu queria fazer esse protesto, aproveitando a comissão, acho que é uma comissão extremamente importante de segurança pública e a gente, num pleno século XXI, não podemos viver, não digo só no Triângulo Milenário, em momento nenhum podemos viver o que aconteceu de fato lá. Não é por ser uma pessoa exposta a público, não, mas da maneira que aconteceu. Eu estava em uma casa onde se cercar de oito pessoas no quais duas eram crianças e o qual estava abraçando uma. Então, a maneira foi muito violenta, a pessoa que atirou não errou, a sorte que a pessoa gritou, eu virei e tive a sorte de Deus me iluminar para eu poder estar aqui dando esse depoimento. Então, peço aqui encarecidamente que a Secretaria de Segurança Pública pudesse ser acionada para que a gente tivesse um desvendamento disso. A gente lamenta, não é? A gente que é político ver ao que você foi expulso, não é, Renato? Mas, imediatamente agora, terminado aqui, vamos ligar para a Procuradoria Geral do Ministério Público e solicitar a eles o encaminhamento imediato. Para além da polícia, tem um papel do Ministério Público fundamental não é possível convivermos com um atraso como esse, não é? Tem que ter uma decisão. Juntos aqui nós vamos fazer um contato, quem sabe hoje ainda você será recebido para que tenha agilidade, para que a justiça seja feita. A gente quer lamentar, a gente fica pensando, a gente está sempre na rua fazendo campanha, passar por uma coisa como essa que você passou, a gente lamenta muito, e você é um verdadeiro milagre, tomar tanto tiro. Pela segunda vez, a primeira foi um acidente e eu não era cadeirante, foi acidente e depois pela segunda vez. É, não é brincadeira, não, não é? A prefeita Isa não falará, não é? Não vai dar o ar da graça dela, não vai? Vai dar o ar da graça, não é? A nossa prefeita Isa de Nepomuceno. Então, boa tarde, deputado Jean Leite, boa tarde, companheiros, prefeitos. O que é o sentimento que a gente tem? Foi muito debatido aqui hoje. Realmente é indignação, é tristeza, eu estou no primeiro mandato e a gente é cheio de expectativas. Hoje mesmo, eu estava aguardando esse ICMS para fazer o pagamento dos funcionários. e é a primeira vez nesse mandato que a gente está atrasando. Então, isso é muito triste, porque eu sou funcionária pública, de carreira, luto bastante para que a gente dê uma melhor condição de trabalho para todos, mas tive essa triste notícia que, inclusive, 1% do FPM ainda não caiu nas contas. Até as 18 horas. É, até as 18 horas. Mas aí, o que acontece? Amanhã é feriado na minha cidade. os bancos até as 17 horas não fazem transferência mais. Então, infelizmente, estou aqui preparando um comunicado para os funcionários. Oi? A folha de novembro? A folha de novembro. É complicado. A gente estava sempre pagando antes de virar o mês. A gente luta mesmo para juntar e estava contando com o ICMS. O FPM combinado era hoje. Era hoje, até as 18 horas. Pois é. Mas, infelizmente, essa questão do feriado amanhã, até queria pedir desculpas publicamente para os meus servidores lá, mas foram razões que fugiram ao nosso controle. A gente pegou uma prefeitura, acho que bastante complicada, mas nós estamos dando conta. Mas precisamos realmente de sermos respeitados. A coisa não está boa, a gente sente esse desprezo total. O Ministério Público e todos achando que a gente é bandido, quem é político hoje tem um nome muito ruim. E a gente quer que mude isso. Realmente, eu estou trabalhando e eu acredito que nós podemos mudar isso, porque, senão, não teria entrado. A gente vê a situação da saúde, eu brigo pelo ICMS, mas a saúde também, gente. Nós estamos nas costas. O meu município está gastando... No primeiro semestre, eu gastei 37% da arrecadação em saúde. Eu consegui baixar para 31%, mas pode isso. Não sobra para mais nada. E, por mais que se faz, não dá conta, não é suficiente. Então, é isso. A gente quer o apoio de vocês para que realmente a gente possa brigar pelos nossos direitos. A gente não está pedindo nada além. Deputado Antônio Carlos, grande amigo, grande amigo de Nepomicentro, que foram as nossas lamúrias, assim como nossos amigos prefeitos. Mas eu acredito no trabalho de vocês. E eu acredito também que a gente vai superar essa fase. E obrigada, deputada. Muito bem. Ainda bem que a prefeita Isa falou. Eu indago ao deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado Antônio Carlos Arantes está igual aquele jogador que bate, escanteia e cabeceia. Ele vem aqui, vai lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, volta aqui, vai na comissão que ele preside, de agropecuária, vai ali. Eu achava que ele trabalhava só fora da Assembleia, que é um monstro para trabalhar. Mas aqui também, não é brincadeira, não. O deputado Antônio Carlos Arantes realmente, dos nossos deputados aqui, do mais atuante. Vossa Excelência, falará? Só para encerrar, então, deputado, quando eu disse para a prefeita, pelo menos a gente tem essa expectativa. É a Estreva Dalva? A Estreva Dalva é lá perto de Monte Carmel, que é a região mais? Além de Paraíba. Ah, não, é no sul, é no Divirio do Rio, quase. Vai à Estreva do Sul. É, vai à Estreva do Sul, não é? Vai lá. É. Mas, viu, prefeita, a sorte que o Temer fez uma repatriação, teve coragem de fazer o que os outros não fizeram, que ajudou muito. E agora, não é que defendeu do governo Temer, porque eu sei que ele não é santo também, não. Está trabalhando. E, em Brasília, a gente tem percebido que os deputados, você vê a dificuldade está aqui para ele aprovar os projetos, lá os deputados não estão falando amém para o presidente. Para ele aprovar um projeto lá, tem que gastar muito essa viva. Aqui não, aqui a turma está de joelhos, não é? Aqui a turma está de joelhos. Não é, João? Aqui nós somos 12 deputados que peitam, mais 10 que apoiam, está junto, estão em 22, mas, então, realmente, o Pimentel está muito à vontade. A imprensa, o Temer, a imprensa bate nele 50 horas por dia, porque eles dobram, 24, 48, não aumenta mais duas. Aqui a imprensa, tranquilo, não está acontecendo nada, sabe? João Meio, você está vendo aí, você abre, está de mim, não vê nada, jornal, não vê nada. Um jornal que tem sido um pouco mais, um pouco não, um jornal isento. Pois é, mas a oposição bate muito, mas a imprensa está dominada. E, infelizmente, a Assembleia Legislativa hoje, ela está virando, não é nem a legislativa, é a homologativa. O governo falou homologa aqui. Mas nós não deixamos a nossa parte, não, não é, João? Pode ter certeza. O João Meio também é um batalhador bravo, votador. Então, gente, quando se fala de Estado de Minas, se o Pimentel estivesse vindo com a reforma administrativa, por exemplo, a agricultura, sempre foi um secretário de agricultura, agora é dois, é duas secretarias, e materno não faz parte da Secretaria de Agricultura, do Desenvolvimento Agrário. Então, secretaria de Desenvolvimento, quando se analisa o passado, no PSDB, não só o PSDB, não, nas outras também, o secretário de Desenvolvimento Econômico era um secretário que tinha uma visão, uma visão mais ampla, uma visão maior, uma visão de progresso, aquele cara que era bem relacionado no meio empresarial. Desenvolvimento Econômico combina com o dinamismo, com o empreendedorismo. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está na mão do PCdoB, que é contra o patrão. PCdoB, não é, João Vej? É que sempre pregou que o patrão, ele escaviza. Gente, como é que um cara do PCdoB vai sentar com uma empresa para trazer para o Estado, para gerar emprego? Então, está na contramão, fica muito difícil. O gesto dele é muito complicado. Quando o Pimentel tomou posse, ele foi comemorar lá em Uberlândia num assentamento de sem terra de 3.500 invasores de terra. Chega 21 de abril aqui em Ouro Preto e vai lá e coloca a nossa medalha, medalha assim, rosa, que é a medalha de Tiradentes, no pescoço do João Pedro Estéreos, o homem que promove a bagunça no Brasil, promove a invasão das propriedades, direito de propriedade, joga no bicho. Então, é complicado. É um governo realmente que caminha diferente. Agora, uma coisa, eu tiro o chapéu para o Pimentel. Sabe fazer propaganda. A propaganda dele é bonita, não é, João? Eu recebi um material agora lá no meu gabinete. Com dinheiro, não é? 100 milhões. 100 milhões de reais. E falam assim, olha, em Minas a gente trabalha com diabos, você falou, o dinheiro é de água e tal. Na campanha falavam assim, ouvir para governar. Repetia, não é? Vamos ouvir para governar. Gente, não houve ninguém. Então, infelizmente, mas não podemos animar, não. E vocês, prefeitos, vocês podem dar uma resposta muito grande, inclusive o ano que vem. Inclusive para esses deputados que estão deixando vocês na mão. Hoje eu só não fui lá nesse evento de vocês, porque se eu saísse ali, tinha que cancelar a audiência pública. Tinha gente que veio a 800 com o homem de distância. Então, eu tive que manter a audiência viva para... Foi cinco horas de audiência pública. Mas, então, é isso, gente. Mas vocês não desanimam, não. Pega firme, porque senão ele vai pegar esses ICMS de vocês e fazer igual fez a semana passada, ele entregou 237 carros. E, segundo informações do pessoal da consultoria, parece que a soma dos valores dos carros daria em torno de 20 milhões de reais. Ele deu 20 milhões, naquele dia já estava devendo 500 só do ICMS. Aí, dois prefeitos passaram no meu gabinete e falaram assim, não, pegamos a chave lá, entregou a motorista e foi escutar o Pimentel falar, não, não é bobo ficar escutando o Pimentel. Ele enfia a mão no bolso da gente, tira a carteira, devolve uma moeda e quer que me bate palma para ele. Então, está desse jeito. Você vê como é que está, a que ponto que chegou. Mas, se o Pimentel chegasse agora, eu falava, gente, erramos, bobeamos, vamos fazer uma reforma de secretariado, vamos diminuir as secretarias, vamos cortar a despesa. Eu te falo para vocês que daria para votar, pagar os municípios, pagar o que está devendo. Pelo menos, em parte, daria. E o gesto, o gesto de fazer, cortar na carne. O prefeito faz isso, você fez isso, o Rui falou aqui. Gente, quem não... Não tem milagre. O valor é aquele. Agora, você cria instrumentos para buscar recursos, mas não os instrumentos que estão fazendo. Por exemplo, eu estava mostrando um gráfico aqui, agora há pouco. Viu, João Mendes? Acho que você não tem essa informação que eu recebi ela ontem, da construtoria. O Pimentel já, só no ano passado, recebeu em torno de um bilhão só de multas ambientais. O Anastasia recebeu 20 milhões, 50 vezes mais. Pode ser. Então, virou uma indústria da multa, gente. Multa de trânsito virou um negócio maluco. Tem um radar numa cidade aqui, e aqui é uma região metropolitana. Eu conheço muita região, eu só saio por dentro, aqui na Fernão Dias, eu praticamente não conheço a região metropolitana. Mas tem um lugar aí que o radar, você está com medo do radar quebrar de tanto tempo, você quer dizer, sabe, Roberto? Todo mundo que passa lá é multado, porque só tem uma plaquinha no chão escrito, um negócio lá, e ninguém percebe que aquela faixa da direita a pessoa não pode passar nela. E as pessoas só passam pela direita, porque logo na frente tem um contorno que volta para a direita. Então, se a pessoa está na direita e vai voltar no contorno, por que vai para a esquerda? Gente, chegou nesse ponto. E aí o gente falou assim, o radar, que o radar apita, esse lá, ele solta uma luzinha, ele fez assim, tchau, tchau, tchau. Oi, gente, virou uma brincadeira, não é, João? Quer arrecadar, mas quer arrecadar. E aí veio essa semana aqui, gente, já tem um monte, já tem mais um pacote de maldade, não sei se o João falou aí, mais um pacote de maldade, mais aumento de impostos, está rodando, já está tramitando na casa aí, eu ainda não fui atrás desse projeto, porque eu estou correndo atrás de outro, sei que terrível também, esse negócio de invasão de terra, mas tem mais um pacote de maldade aí, de cobrança de impostos, aumento de taxa para todo lado aí também. Então é isso, é o governo que não pensa em cortar despesas, mas eu penso em tirar o suor e o sangue de quem trabalha, de quem produz, infelizmente, mas vocês contem conosco, que a nossa parte nós faremos. Muito obrigado. Agradecer ao deputado Antônio Casarantes, e nós ficamos com o compromisso com o nosso prefeito de Campo Florido. O prefeito foi vítima de um crime, tomou quantos tiros, prefeito? O deputado acompanhou muito bem lá. Quantos tiros não tomou? Foram quatro. Quatro tiros, e até hoje... 380. Até hoje nós não temos uma solução. Parece ser um crime político, então nós tomaremos todas as medidas para que... Na época o deputado Antônio Carles estava lá, acompanhou, e realmente até hoje a gente não ouve o desfecho, estava na coordenação do Grilo, lá em Uberaba, acabaram fazendo um movimento político, tirando ele da frente, veio para Belo Horizonte, e já fazem dois meses sem resultado. João, só para contribuir com o prefeito, não vamos falar, não vamos ligar uma coisa com outra, não, mas só para você ter uma informação, geralmente. Campo Florido é uma cidade muito bonita, uma região riquíssima, um planinho maravilhoso. E Campo Florido é uma das cidades que têm os maiores índices de invasão de propriedade, muitas urbanas. Lá o pessoal é mais audacioso. Concorda comigo, prefeito? Então, isso aí tem um conflito forte lá, não é, prefeito? Forte. Pedir também ao Roberto, que é o diretor da M&M, para que a M&M também faça um manifesto nesse sentido, do prefeito e que a M&M também acompanhe esse caso aí de perto, os prefeitos aí. Nós vamos fazer um requerimento, não é? O professor Matheus está aqui, consultor da Comissão de Segurança Pública, solicitar ao professor Matheus que confeccione um requerimento para os deputados Arantes, para que ele assine e, na próxima reunião, a Comissão de Segurança Pública já vota, solicitando ao Ministério Público, solicitando à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, respostas o mais rápido possível, para que a gente tenha tranquilidade em relação à garantia da vida do nosso prefeito. Nós queremos agradecer, não é, pela presença honrosa das prefeitas, dos prefeitos, do nosso líder, vice-presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno, e do nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes, está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares e os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.